Olá, doutor Cílado, CRB, me chamo Marcos Paraná, estou aqui mais uma vez, sempre que eu venho a Maceió, vim aqui, rever os amigos e estou muito feliz de ver a estrutura que o CRB tem hoje, coisa que eu não tive no passado, já faz um bom tempo, mas como se lembra de mim, eu gostaria de desejar uma ótima temporada, o CRB consiga alcançar todos os seus objetivos e que nessa semana, uma semana de clássico, espero que o CRB possa jogar bem no clássico e que saia vitorioso. Estamos juntos aí, estamos na torcida, valeu!